Meu nome é Nadir, sou técnica de enfermagem da prefeitura há 14 anos e este curso serviu para mim como experiência. Foi um conhecimento amplo quanto profissional de saúde que atuo há 14 anos na prefeitura e a gente pensa que sabe tudo, mas a gente não sabe, a gente vê aí que tem conhecimento de profissionais, da própria clientela e o SUS é uma caixinha de segredo para a gente, sempre tem que estar inovando, então para mim foi maravilhoso esse curso Caminhos do Cuidado, que nós quantos profissionais vamos cuidar mais da nossa clientela.